Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Pode ir! Essa aqui é a sem paz. Julinha, fala pro pessoal aí qual é o maior erro da criança? O maior erro da criança é o dia terceiro. Eu sou aluno na escola, mas mesmo eu dou aula pra vocês. Só porque eu sou criança e não tenho procedência. Eu sou pequena no tamanho, mas eu sou grande na ideia. O rap não é vingido. O rap é coisa séria. É coisa séria, mas também é diversão. Que tivesse sua alma, sua mente e o seu coração. O meu nome é Júlia, pra quem nunca tinha me visto antes. O rap, sua pequena gigante. É a minha filha, meu pai. Vai ir na barra, vai ir na barra. Vai ir na barra. Vai ir na barra. É o rap. É o rap. Vou anunciar o nome dele é Nunca de Manonca, minha virgem foi me plantando no recorde. Tá bom, né? Valeu aqui mais uma vez. Começando com um pouco mais um filme do Bifé, procurando uma paixão. Pra fazer esse casquete aí do pão, faz o mesmo com a minha pátria. Que eu não soube, eu não soube, eu não soube, eu não soube, eu não soube. Se é a책ouar nos planos, a gente tem que aprender a falar da minha pátria. Se é a bons ternos e os adolescentes, assustar, morar de ficarAllê. Achei que minha voz é assim, eu não vou te ver, minha beira. Pra de me ganhar, me divertir. Pra de me perder, o plano supir no palco pela primeira vez. E é que eu bordei, eu tô tendo muito passado, e que me derverter. Os anitos de ser galho, nunca esquecerei. Nunca manarei, pra fazer esse casquete, então eu vou morrer. Na madurim da fita, mas agora eu já cheguei, porque eu não puço, e eu não puço. Real na mesma vontade de atitudes, apesar de posso mudar a cara em todo lugar. Eu tô na cidade, já achei o meu salto, sem ninguém acreditar. Agora eu estou fazendo o meu salto e se i acabar, pra mim não pegar nada. Eu tô ligada a minha dor, mas eu tô ligada na alma. Eu sei se é perder e vai se estruturar a minha presença social. Valeu, mano, ruma! Valeu, vela, porta-alvo! Valeu, mano, selva, porque o sol não é x. Ei, mãe, senhor, eu tô aqui, assinando a minha casa. Meu nome, eu tô aqui, não sou a minha palhação. Sim, só eu vou fazer o meu salto e a minha rapidez. Música é o compadre. Minha música é viva e cada vez que cada vez que eu falo na minha vida Tá certo se não foi o que nem que eu queria, acho que eu entendi, acho que eu mereci. Música é o compadre. A cara do corpo do meu nome é do que você não esqueceu. Não caiu uma folha sequer de uma árvore que não seja da vontade de Deus. E quando eu tenho ouvido o meu som, tão bom como você fez dinheiro, recebeu seu barulho se você achar que eu sou verdadeiro. Música é o compadre. Música é o compadre. Música é o compadre. Música é o compadre.